Música Nesta quarta-feira, 5 de dezembro, Marco Aurélio falou sobre a entrega do título de ciradão do Recife ao vereador Rinaldo Júnior. Ricardo Cruz lamentou a morte de um cachorro agredido por um funcionário da rede Carrefour em São Paulo e Romero Albuquerque apresentou o voto de repúdio ao estabelecimento. Rinaldo Júnior marcou a passagem do Dia Internacional contra a Corrupção. Renato Antunes chamou atenção para a estrutura da Praça do Sargento no IPCEP. Heriberto Rafael destacou a visita que fez ao futuro Centro de Esportes e Lazer no sítio do Berardo e falou sobre o projeto de autoria dele que trata da identificação do cabeamento aéreo e subterrâneo no Recife. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site e no nosso canal do YouTube.